Para quem não sabe, o chefe da CNN mudou no ano passado e colocaram lá um bolsonarista raiz. Ou seja, é uma das emissoras que está ali à espreita para o momento de abocanhar ali e começar com golpismo contra o governo Lula. Mas a CNN mostra o seguinte, que agentes da Polícia Federal já estão falando abertamente na prisão do Bolsonaro. Para eles, assim, é questão de tempo que o Bolsonaro seja preso. E alguns reclamam aí na matéria da CNN, aí já outros veículos começam a mostrar também, falas aí em off de agentes da Polícia Federal. Alguns reclamam que uma das provas que era necessária aí no caso do dia 8 de janeiro, a empresa Meta, que é a empresa dona do Facebook, demorou muito para fornecer essa prova, que isso atrasou algumas partes da investigação. Esses mesmos agentes dizem o seguinte, a prisão do tenente coronel Cid, ela foi providencial para que o tenente fizesse a delação. E aí, parte da matéria da CNN fala, tem até uma aspas ali de uma pessoa da Polícia Federal que diz o seguinte, olha, aí a delação do tenente coronel Cid ajudou a acelerar a investigação. Eu venho falando nos últimos meses, eu falo o seguinte, olha, as investigações precisam de delações, não só para trazer novas pessoas aí aos crimes e elucidar isso, não, mas às vezes para acelerar. Uma investigação que às vezes demoraria um ano, um ano e meio, dois anos, pode ser concluída em alguns meses com uma delação. Porque você imagina que tem que ser quebrado sigilos bancários e fiscais. Imagina que você, para quebrar o sigilo, você não casar a justiça para quebrar o sigilo, a Procuradoria Geral da República ou a Polícia Federal pede ao juiz do caso. Então, imagina no caso do Bolsonaro, pede ao Alexandre de Moraes. No mesmo dia, no dia seguinte ou dois, três dias depois, ele decide que sim. Aí a decisão é publicada. Aí a decisão vai para o Banco Central. Aí o Banco Central tem que finalmente decidir, olha, vamos sim ou não vamos dar os dados. O Banco Central manda para todos os bancos. O Banco Central acata a ordem sempre, é raro que não. Aí manda para todos os bancos. Aí tem banco que não manda. É comum a investigação, o banco não mandar. Aí faz outro pedido. Às vezes tem banco que demora três meses, quatro meses. Não está nem aí. E aí o que acontece? Demora. Demora. Às vezes você precisa, o investigador precisa daquela prova para chegar em outra coisa. Às vezes o que ele precisa é quebrar outro sigilo depois. Aí demora mais não sei quanto. Aí vai outro, que o dinheiro vai fazendo assim. Aí demora. Então, o que acontece quando uma delação acontece é que a Polícia Federal consegue chegar em algumas provas muito antes. Já falou, já foi assim, 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 assim que fez o dinheiro. Que bom. Vamos quebrar o sigilo daquela pessoa. Não tem que quebrar mais um monte de gente até chegar nela. Olha, os documentos estavam na casa de fulano. Que bom. Não precisamos mandar a polícia na casa de dez pessoas para ver se consegue o indício para saber onde estava. Não, estava na casa de fulano. Então, o que se diz é que a delação do CID adiantou em muito nas investigações e que, por conta da delação do CID, olha, são crimes que podem dar até 30 anos de cadeia se pegar a pena máxima. A Polícia Federal descobriu ali dados ali como foram modificados os dados de vacinação da filha do Bolsonaro e de outras pessoas. A Polícia Federal tem agora esses dados, tem essas provas e conseguiu ali provas que dizem que o Bolsonaro sabia do que estava acontecendo. Ou seja, a versão do Bolsonaro de que, não, meus ajudantes fizeram isso, não fui eu que dei a ordem, aos meus ajudantes dê ordem. Não. O Bolsonaro sabia. A Polícia Federal conseguiu provas disso, provas, de acordo com a delação do CID. Graças à delação do CID. Agora, veja só o que vai acontecer. A Procuradoria Geral da República está finalizando esse inquérito do cartão de vacinação da filha do Bolsonaro junto com a Polícia Federal. E também está finalizando o inquérito das milícias digitais, porém, faltam algumas diligências que serão feitas nos Estados Unidos. Segundo a Polícia Federal, em março, os policiais federais vão aos Estados Unidos escolher algumas provas que estão em posse do FBI, ou da Polícia Federal Americana, que é o FBI. Alguns falaram, eu vi até alguns comentários no Portão Brasil dizendo mas, Thiago, que polícia é essa que avisa quando vai fazer uma operação? Aí eles podem responder as provas? Não, calma. Se a polícia está dizendo que vai mandar agentes em março, é porque o FBI já deve ter feito operações de busca e apreensão e essas provas estão lá lacradas no FBI. Então, o FBI tem que dar aos policiais federais, ou seja, fornecer aos policiais federais essas provas. E é uma coisa que, inclusive, foi bem discutida no julgamento da suspeição do Sérgio Moro, lá da Lava Jato, que é a maneira como uma prova é manipulada. Não pode alguém chegar e falar, vou te mandar por correio as provas. Não pode. Então, a polícia tem que mandar os agentes lá, as provas são lacradas, são documentadas. no julgamento ali que tornou o Sérgio Moro um Luiz Ladrão, o Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça, ele era ministro da STF, ele e o Gilmar Mendes leram ali trecho falando, olha, as provas da Odebrecht ali, de que o Lula estava numa lista da Odebrecht, eram discos rígios, HD, uma memória de computador, que eram manuseadas em sacolas plásticas. O Deltan Dallagnol levou para a casa dele, ele pode ter alterado aquilo, não se faz isso. Então, por conta disso, é que a polícia federal pode avisar, olha, vamos em março. Por quê? Porque a UFB já tem as provas, eles vão colher as provas em março. Eu também acho que podiam. Manda lá a gente agora, a gente faz uma vaquinha, a gente paga as passagens. Pronto, vai agora que a gente quer acelerar isso aí. Mas talvez faltem algumas diligências lá nos Estados Unidos, não sabemos. Enfim, saberemos em breve. E aí, olha só, segundo alguns aí, o que atrasou isso foi que a meta, a meta demorou quase um ano para fornecer uma prova, que só foi fornecida em 15 de dezembro do ano passado. Ou seja, no último dia útil de trabalho da Eliseta Ramos, foi uma sexta-feira. Ela foi procuradora-geral da República até a segunda-feira, dia 18 de manhã. Foi quando o Gornet tomou posse. Na sexta-feira, dia 15, ela conseguiu, depois de muitos pedidos, o Facebook enviou para a procuradora-geral da República uma cópia com todos os dados ali da publicação do Bolsonaro, em que ele incentivava o golpe de Estado e falava sobre fraude nas urnas. Olha, eu fico pasmo como o Facebook é uma empresa que comete inúmeros crimes no Brasil e no Brasil acontece uma coisa que não acontece em outros lugares do mundo, que é o seguinte, e só acontece com dirigentes de redes sociais. Esse pessoal comete todo tipo de crime, lucra com esses crimes, e aí ninguém vai preso. Até se fala em regulação e tudo mais, mas ninguém fala o seguinte, nem na lei de regulação. É uma dica aí, uma sugestão. Coloque, então, prender, começar a responsabilizar criminalmente os gestores dessas redes sociais, quando crimes acontecem nas plataformas, eles são denunciados, até tem ação judicial, e eles não fazem nada. Eu vou te dar um outro exemplo aqui, que você vai ficar pasmo ou pasma. Alguns plantonistas já sabem, outros não. No caso Marielle, a Polícia Civil do Rio de Janeiro começou investigando o caso, e no começo a investigação andou, andou por alguns meses, aí teve interferência, aí depois andou de novo, aí teve interferência, foi uma investigação que ia, parava. Quando a investigação estava indo, em determinado momento, a Polícia do Rio de Janeiro e o Ministério Público pediram para o Poder Judiciário, que enviou uma notificação para o Facebook, ainda não se chamava Meta, a empresa dona do WhatsApp, do Facebook e do Instagram. Hoje a Meta é o nome, na época se chamava Facebook. Inviou para o Facebook o seguinte, olha, nós queremos aqui dados de todo mundo que visitou os perfis da Marielle, o perfil lá do lugar onde ela estava, o endereço de onde ela estava, todas as pessoas ali. Queremos todas as informações, queremos informação do IP, para quem não sabe, IP é um endereço que você tem, quando você conecta a internet, seja no celular ou no computador, você tem um endereço de IP. Aquele endereço, tudo que você faz, dá para saber onde você estava e que era você que fez aquilo. Assim que pegaram, por exemplo, o imbecil do hacker lá, que haqueou a Jânia, que também já foi preso, né? Pois bem, aí o que acontece, assim que pegam aí a maioria dos que fazem ameaças pela internet, o Facebook não forneceu. E aí, olha só, o Facebook demorou, sabe quanto? Demorou quatro anos para responder o ofício. Quatro anos para responder a justiça. Aí sabe o que o Facebook diz? Nós não temos os dados. Quatro anos, uma investigação de um assassinato. A empresa simplesmente não responde, não acontece nada com ninguém. Aí, a justiça insistiu e falou, não, nós queremos os dados sob pena de multa. Sabe o que o Facebook falou? Olha, nós temos os dados, mas os dados só ficam no nosso sistema por 90 dias, depois não. Ou seja, a primeira vez estavam mentindo, aí a segunda vez falaram que não. Só que a notificação foi feita menos de 90 dias depois da morte da Marielle. Então, não dava para entregar. Só que eles demoraram quatro anos para responder. E aí, ninguém, nenhum ser humano é responsabilizado criminalmente. A empresa, que é uma empresa bilionária, foi condenada a pagar uma multa de seis milhões de reais. Aí, para o Facebook, seis milhões, não é nada. Mas, Thiago, se fosse uma multa de cem milhões, está falando de um assassinato. Por que alguém não entregaria os dados? Se essas pessoas que são gestoras não começaram a ser responsabilizadas, eles continuam. Teve uma denúncia aí do Pedro Bial, Bolsominion e Pedro Real. Se tem um cara aí que adora consumir uma fake news, é o Pedro Bial, porque o Bolsominion é fã de Sérgio Moro. Então, esse cara deve amar fake news. Olha só o que o Pedro Bial fez, que é uma coisa que está rolando aí, também no Instagram. Vamos lá. Bolsominion, hein? Eu tenho alguns meses que vem circulando na internet de fake da minha pessoa, anunciando um suposto produto milagroso contra a calvície. A fraude não é nem tão bem feita, mas é o suficiente para enganar muita gente. E não há dia que passe que eu não receba o alerta de amigos e conhecidos, todos revoltados com essa falsificação publicitária. Imagina. E eu. Eu e minha equipe já fizemos seguidas denúncias nos canais dessa rede social sem nenhum resultado. Estou também na justiça contra os fabricantes do tal remédio milagroso. Sigo os passos lentos dos processos jurídicos, enquanto na internet a coisa só piora se alastrando. Então, hoje eu acuso, acuso de cumplicidade nesse crime de falsificação, fraude e charlatanismo a meta. Empresa dona do Instagram e do Facebook. Provavelmente se não existisse a meta que ele está acusando hoje, o Pedro Bial não seria nem bolsominion. Porque provavelmente ele é bolsominion porque ele consumiu muito a fake news. Mas o que acontece é que agora ele está lá acusando. E nada acontece nada. E continua tendo anúncio aí com a cara dele, do Luciano Huck, do Drauzio Varela, anunciando todo tipo de coisa. E nada. E continua tendo golpe. E nada. E você não vê uma pessoa, ser humano, sendo responsabilizado por isso. E aí tem uma coisa que quase ninguém sabe. Essas empresas que estão na Bolsa de Valores, os seus executivos, quando a empresa dá lucro, se a empresa dê um lucro estratosférico, eles ganham bônus. Eles ganham bônus de milhões, às vezes dezenas de milhões de reais a cada ano. Sabia disso? Peço aí sua inscrição no canal.